E o que fazendeiro chora, que ano seco é o motivo Quando o fazendeiro vê seu rebanho emagrecer Sem ter água pra beber, ele fica pensativo Chega o vaqueiro dizendo, patrão estou sem saber Está morrendo o seu gado, já bati todo o cercado Só achei três alastrado e assei pra o gado comer Sem responder o patrão, o vaqueiro ficou calado Sentou no tronco de palma, com tristeza e fé na alma Pece a Deus que lhe dê calma, pra não cair no pecado Vendo seu patrão chorando, o vaqueiro ficou expirado Patrão sei que o senhor pensa, nas crises e nas consequências Mas tem que ter paciência, com o que Deus tem programado Responde o patrão chorando, responde o patrão chorando Você tem toda a razão Quem tem fé em Deus não cansa Quem em Deus eu tenho esperança Que a minha amboiada mansa Não vai ficar sem ração Se ajoelha os dois em terra Pede chuva em oração Vão pra casa é confiante Deita e dorme no instante Se a cordão é um som vibrante Do mensageiro truvão Se levanta tão depressa Abre a janela na hora Ouça o truvão estrandando E o relampo clareando Agradece a Deus chorando Agradece a Deus chorando Jogando a tristeza fora A que termina atuada A ofereço a quem adora Todos fazendeiros vivos Eu ofereço esse arquivo Mostrando todos os motivos Porque fazendeiros choram Mostrando todos os motivos Porque fazendeiros choram Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus